Quem é nordestino joga a mãozinha pra cima? Faz barulho aí galera do Nordeste! Essa música tá no canal do Youtube Já vai com mais de 10 mil visualizações E eu gravei especial a todos os nordestinos São Paulo estou chegando, vamos lá! É Sandrão! Arte M, divulgações O Moral de São Paulo Gravações exclusivas Vim aqui me despedir Vou embora pra São Paulo Vou fechando a Bahia Vou em busca de trabalho Meu amor eu só lamento Só queria te levar comigo Mas não vai ser possível De São Paulo eu te digo Vou desembarcar Vou te tremer Com saudades de você Da família e dos amigos O cruzão já tá na Fernandinha O motorista anuncia São Paulo estou chegando E o buzão já vai parando Arte M, divulgações O Moral de São Paulo Gravações exclusivas E o buzão já vai parando São Paulo estou chegando São Paulo estou chegando Tinha que me despedir Vou embora pra São Paulo Vou deixando a família Vou em busca de trabalho Meu amor eu só lamento Só queria te levar comigo Mas não vai ser possível De São Paulo eu te ligo Vou desembarcar Com saudades de você Com saudades de você Da família e dos amigos E o buzão já vai parando São Paulo estou chegando E o buzão já vai parando São Paulo estou chegando E o buzão já vai parando São Paulo estou chegando E o buzão já vai parando São Paulo estou chegando E você fala por aí que não Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Meu corpo era sua diversão Mas na madrugada vem me procurar Mas tô sentindo falta Tá com uma malatada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Saiu na madrugada E o que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Não bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar Eu era só um lance e uma distração Seu corpo lembra que a diversão Mas na madrugada vem me procurar Mas tá sentindo falta Tá com uma malatada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Saiu na madrugada E o que tava errada E tá desesperada Não bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar Não bebe, vem me procurar TROPICA TROPICA Elas não vão ver Vem, vem me procurar Vem, vem me procurar Eu nem conheço ela Mas me sinto ocupada Primeiro eu nem conheço ela Primeiro eu nem quis estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Só uma coisa assim Vem, vem Bem pior que eu Você E não deixa ela E nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Escontra a sua raiva Em duas horas de prazer Bem pior que eu Você E não deixa ela E nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desfoca Sua raiva Em duas horas de prazer Eu venho Porque eu não tenho nada a ver Responde aí São Picar Arte M Divulgações O Morão de São Paulo Gravações exclusivas Primeiro eu nem devia Que está aqui Segundo você não tinha que ligar Pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem, vem Forte, vai Bem pior que eu E não deixa ela E nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Descontra a sua raiva Em duas horas de prazer Bem pior que eu Você E não deixa ela E nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Descontra a sua raiva Em duas horas de prazer Eu venho Porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Já você Feliz Por favor Não beija outra boca Na minha frente Respeito Respeito E o luto Do meu coração Que ainda não te superou É que só te imagina Você Nas preliminares Do sofá Virando o olho Pra outro Na hora É melhor É melhor Nem pensar É que eu não tô querendo Me alvo destruir Desse o meu Menos o meu coração Te esquecer Mais um pouquinho É que eu não tô querendo Me alvo destruir Menos o meu coração Te esquecer Mais um pouquinho Respeito O nosso fim O que só te imagina Você Nas preliminares Do sofá Virando o olho Pra outro Na hora É melhor Nem pensar É que eu não tô querendo Desse o meu Menos o meu coração Te esquecer Mais um pouquinho É que eu não tô querendo Me alvo destruir Menos o meu coração Mais um pouquinho Respeito O nosso fim É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo Me alvo destruir É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo Não ninguém gostinha Nem pisar em festas É o seu livre Posta foto Juntos Os contatinhos já era É o seu livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo Amigo ou preocupado É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festas Deus me livre, mas quem me dera Bosta pouco junto, conta que eu já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Bom dia mais tropical! Mas ela chega me xingando, enchendo o saco, perguntando Quem é essa piru aí? Mas espera aí Você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela topa umas paradas Eu não faço com você Mas ela chega me xingando, enchendo o saco, perguntando Quem é essa piru aí? Mas espera aí Você não paga minhas contas, você não paga minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela topa umas paradas Eu não faço com você Eu não faço com você O nome dela é Jennifer O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer No Tinder Mas poderia ser Rádio clube em Tocorró Renatão, meu patrão E aí Uuuh Imprensa PM Dá salva de palma pro GT Gabriel Diniz Uuuh Já é a quinta vez Que você nega a China Com a minha cama sem parar Quinta vez que você ignorou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu E aí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para me dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Fala pra ele Fala pra ele Fala pra ela Solteiro não traz Arte M Divulgaçais O Moral de São Paulo Gravações Gravações exclusivas Gravações exclusivas Tá me ligando com essa voz de raiva Conhece o fim que você... Quero ouvir vocês, ganta aí! Para de dizer Meu coração não te pertence mais Solteiro mal pra... Solteiro... Para de dizer pra te trair Meu coração não te pertence mais Solteiro mal pra... Solteiro mal pra... Para de dizer pra te trair Meu coração não te pertence mais Solteiro mal pra... Solteiro mal pra... Solteiro não traz Solteiro mal pra... 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 Seu beijo, volta-se como era antes Eu deixo, eu deixo Volta-se como era antes Eu deixo, eu deixo Saudades, só durava e a pergunta tinha uma resposta Arte M, divulgaçais O Moral de São Paulo Gravações exclusivas Eu deixo, eu deixo Eu deixo, eu deixo Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você tem de um Lembre-se de no começo Da minha língua, tanto mal Atenção seu beijão Sentimento seu nenhum Te amo e você tem de um Lembre-se de no começo A minha língua, tanto vagas no seu beijo Volta-se como é isso Eu deixo Volta-se como era antes Eu deixo, eu deixo Delícia Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Tamponé no cabelo Tamponé no cabelo Vigir o seu som do seu lar Até prova o seu beijo E a brisa lá A batalha arranha Eu posso ser oficial do seu olhar Nem precisa provar É na sua toalha É na sua toalha É quando você sair do banho Posso ser a cobaia Até quando você fizer seu sonho Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse beijo de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse beijo de cobaia Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Gravações exclusivas Com sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Até quando você fizer seu sonho Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse beijo de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse beijo de cobaia Testa esse beijo de cobaia Testa esse beijo de cobaia Testa esse beijo de cobaia Valeu, Tropical! Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz nessa noite De segunda no Tropical Tem sucesso! Bate na palma da mão Basta a fome Ei menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Recole um pouquinho Joga de ladinho Bate na menina Só no sapatinho Ei menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Recole um pouquinho Joga de ladinho Joga, pirilinha, caramba e todo mundo Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Gravações Gravações Exclusivas Ei menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Recole um pouquinho Joga de ladinho Bate na menina Só no sapatinho Ei menina, chega vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar Recole um pouquinho Joga de ladinho Baila menina Só no sapatinho Mexer Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer Fazer você girar A bala, sacudir Quem gostou faz barulho no trope Calma aí Daqui a pouco tem René Bahia E tem barões Nessa noite linda Segunda-feira no tropical Vamos sacudir Esse mar Aquela bem gostosa lá Vem Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Gravações exclusivas Se eu te falar do meu barato Vai ficar louca Louca de prazer Coro vai comer Se eu te pegar na minha cama Tu vai se arrepiar Bora se trozar Que fogo não pego Também dá uma ré Bora, 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 bora Bora se trozar Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Bora fazer René Nesse rola e rola E no rei Vou deixar me amar Com o seu coração E quando gostar Vai me procurar Boca lixa, amigo De calma e sente Essa noite vai Ficar em nossas vidas Se eu te falar do meu barato Vai ficar louca Louca de prazer Coro vai comer Se eu te pegar na minha cama Bora se arrepiar Bora se trozar Que fogo não pego Também dá uma ré Bora, 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 bora Bora se trozar Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Bora fazer René E nesse ali E no rei Pode ser a minha marca No seu coração Quando entrar Vai me procurar Boca brincha, amigo Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Amarizinha, Amarizinha Joga a mãozinha pra cima Faz Sucesso, menino Atenda aí, meu Deus Estou a mais de duas horas Ensanhando uma recaída Dormeiro já tá na tela É só o aperto ao ver que liga Me vê Uma tosse pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver De conspiração E hoje em dia Ela vem Com o empurrãozinho Que falta Ai, ai Pra completar Essa chamada Atenda aí Eu não tô nem aí Se salvou Não me assina O importante é que ao vivo Você me chama de benzinho Atenda aí Você me chama de benzinho Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Gravações exclusivas Me vê Me vê Uma tosse pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver Com inspiração e onde vai Ela vem Com o empurrãozinho que falta Ai, ai Pra completar Essa chamada Atenda aí Atenda aí Você Atenda aí Você salvou meu nome assim Entra aí Atenda aí Atenda aí Atenda aí Atenda aí Mas hoje não dá Tanto fim Que agora tá bom Quero ouvir, vai O nosso amor cada vez doeu A canoa apanhou gigância Na minha cama se faz tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem nada em dizer Tá fácil de entender Você me deu alma de como aprender De esquecer A minha notificação preferida Tá por aí, mas não é má A número um da minha vida Se entende dizer Mas eu superei você Bora, bora, Brasil Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Gravações exclusivas E o nosso amor cada vez doeu Apanhou, apanhou, que canso Minha cama se fez tanta falta Que meu coração te expulsou Não tem mais eu Não tem mais eu Tá fácil de entender Você me deu aula Joga a mão pra cima Quem tá feliz Quero ouvir a voz de vocês Bora Tropical e diz Já foi Já foi Mas não é má A lomperuão da minha vida Se entende dizer Mas eu superei Mas eu superei Você me deu aula Mas não é má A lomperuão da minha vida Mas não é má A lomperuão da minha vida Se entende dizer Mas eu soferei, você, já doei Mas hoje, hoje, vai, vai, vai Ai, Tropicana! Ai, eu sou o rei, eu sou o rei Arte M, divulgações O Mural de São Paulo Juntar com a solidão Troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida Vazia, sem te amar Se você pudesse, o que ia ser? Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho foi meu Quero ouvir, vai! Foi, pra mim foi amor E meu coração sentiu E meu coração sentiu Quando te viu E eu sentei E me entreguei demais Não mereço esta saudade A falta que a falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar Padrugada fria, só a te esperar Padrugada fria, só a te esperar E meu coração sentiu 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 E eu sentei E eu te amei Me entreguei demais E não mereço esta saudade A falta que você me faz Eu não me entreguei Essa tá no canal no YouTube Foi amor Arranca o pino da granada Que a brincadeira acabou E tá solteiro, joga a mão e grita Eu terminei Pensar em voltar nunca mais Desapeguei A vida de solteiro é bom demais Eu terminei Pensar em voltar nunca mais Desapeguei A vida de solteiro é bom demais Joga a mão pra cima, tropical, joga a mãozinha Vai! Vitor, tentei namorar Deixa-me que não rola Deixa-me que não dá Experimento, sofrência Mas arroja O suco de uva Só se pôr com vodka Arranca o pino da granada Acabar a brincadeira acabou Tá solteiro, dá um grito! Eu terminei Eu terminei Pensar em voltar nunca mais Desapeguei A vida de solteiro é bom demais Eu terminei E pensar em voltar nunca mais Desapeguei A vida de solteiro é bom demais Bora, metrô! E vai, que cola Tentei namorar E já vi que não rola Sabe que não dá Experimento, sofrência Mas arroja O suco de uva Só se pôr com vodka Arranca o pino da granada Acabar a brincadeira acabou Quem tá solteiro Joga a mão e grita Arroja Eu terminei Pensar em voltar nunca mais Desapeguei A vida de solteiro é bom demais Eu terminei Pensar em voltar nunca mais Desapeguei A vida de solteiro é bom demais Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Gravações exclusivas A todos os nordestinos Muito obrigado pelo carinho de vocês sempre Vem meu parceiro René Bahia Pra fazer o som Obrigado Tropicana Obrigado gente Tchau, tchau Passada linda Beijo grande no coração De cada um de vocês Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau